Salve, salve, galera! É Ribas TV gravando. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Seja bem-vindo a mais um conteúdo, rapaziada. É, Ribas TV hoje vai gerar um conteúdo para vocês. A gente foi no mercado, a gente está vindo muito falar sobre essa latinha aqui, sobre esse refrigerante. Não sei se é FYS, FIS ou FAS. Só que é um sabor diferenciado, rapaziada. A gente está se especializando muito aqui no canal de ficar experimentando coisas diferenciadas. Eu achei interessante porque é um refrigerante com suco de laranja pera. Então, nós vamos ver se realmente... Todo sabor com 50% menos de açúcares. Então, pode ser um apelo 10% de fruta. Então, é uma latinha que está circulando bastante aí no mercado. Eu tenho visto há bastante tempo e hoje tem outros sabores, mas hoje eu resolvi escolher o sabor mais diferente que tinha no mercado. Então, eu peguei esse laranja pera. Então, o que eu achei interessante gravar para vocês, para saber se realmente vale a pena, se compraria. Deve ficar numa média de R$4,00, R$3,50, essa latinha. Então, eu já vou aproveitar e tirar a foto aqui. Então, eu vou botar direitinho. É a foto que a gente vai usar na TAMI. Então, a gente está gravando aqui. Nós vamos gerar esse conteúdo para vocês. Ela está fechada, está geladinha. Vamos abrir aqui. A gente sempre pega um copo transparente para mostrar a cor do refrigerante. Então, a princípio, é como se fosse uma fanta laranja, vamos dizer assim. Será que se comporta como, sendo que ela é uma laranja pera. Agora, eu não sei se isso faz muita diferença de uma laranja normal. Se é uma laranja pera, vocês podem comentar aí. Então, pelo cheiro, tem aquela laranja, mas um sabor diferenciado pelo cheiro. Vamos ver aqui, olha. É uma fanta laranja, talvez com menos açúcar, com leve gostinho, um pouco mais amargo. Mas é bom, é que eu não sou fã de fanta laranja ou de refrigerante de laranja, vamos dizer assim, de faz laranja. Mas está aí, um almoço, uma coisa de pretenciosa, vale a pena provar de novo. Resumindo, rapaziada, pode comprar. Quem gosta desse tipo de refrigerante, quanta laranja, não sei o que laranja, o que tiver de laranja, porque eu não senti muita diferença entre laranja pera e laranja convencional. Então, está aqui. Para mim, é uma fanta laranja. Vamos resumir assim, desculpa a marca de eu estar comparando ela com uma fanta laranja. Ou não, ou é importante passar isso, porque a fanta, querendo ou não, é uma baita de uma marca. E você está sendo comparado com ela. Para mim, é motivo de orgulho. Então, é um vídeo rápido. É um vídeo de degustação, para pegar bem a reação. Então, a gente sempre, nem toma antes, a gente vai no mercado, compra, bota para gelar e vem aqui gravar conteúdos para vocês, rapaziada. Beleza? Então, faz o seguinte, se você puder ajudar, se você gostou desse vídeo e quiser nos ajudar, a primeira coisa que você faz de tudo é se inscrever no canal, deixar aquele like, que é importantíssimo aqui para a gente, para sempre o YouTube indicar, levantar os nossos vídeos. Vá no meu Instagram, que é a RibasTV, juntamente com o Tik Tok. Beleza, rapaziada? É a RibasTV, mostra o que você quer ver. E hoje, tivemos a sensação, a reação, de experimentar um refrigerante que eu estou vendo bastante tempo no mercado e sempre tive curiosidade de experimentar. Está aqui, gerado esse conteúdo. Aquele famoso obrigado. Fui! 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 Fui!